Olá, pessoal do YouTube! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, pra você que é novo aqui, meu nome é Clara e fazia um tempo que eu não gravava um vídeo aqui com vocês, né, sentando e conversando cara a cara mas eu achei que o tema do vídeo de hoje era importante, né, ter essa conversa, esse bate-papo entre amigas aqui então eu espero mesmo que vocês gostem, né, já deixa o seu like pra mim que me ajuda pra caramba na divulgação e tudo mais aqui do vídeo do YouTube, tá? E vamos conversar sobre a nossa jornada pós-maternidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Recentemente algumas pessoas têm falado pra mim, né, que estão me vendo mais bonita, mais confiante, melhor, né as pessoas que eu conheço, as mães que são minhas amigas aqui no condomínio, né, alguns familiares e eu parei pra pensar e eu realmente estou me sentindo melhor, sabe? Eu acho que demorou aí bastante tempo depois que eu tive meus filhos, né, pra eu finalmente começar a me achar e foi um processo longo e um processo que não está terminado, né, porque a gente sempre consegue melhorar, a gente sempre tem espaço, né, pra melhorar mas eu acho que eu caminhei bastante nesse último ano principalmente e eu queria dividir com vocês algumas coisas que aconteceram, que me fizeram me redescobrir como pessoa eu acho que a maternidade, ela é a coisa mais incrível, a melhor coisa que eu vou fazer na minha vida mas foi a que mais me destruiu como pessoa, tipo, me destruiu pra me reconstruir como uma completa estranha, né e às vezes eu me olhava no espelho e eu realmente não me reconhecia, né muitas vezes eu nem lembrava que eu existia, sabe, durante esses, eu falo cinco anos porque faz basicamente cinco anos quatro anos, né, que eu estou grávida, ou eu estou amamentando, ou eu estou parindo uma criança, sabe então, como eu tive meus filhos pertos, né, um do outro, desde que eu engravidei do óleo eu sinto que a Clara de antigamente foi se perdendo, né, e foi, essa coisa que eu fui me perdendo foi criando espaço pra outras coisas, né, pra Clara crescer, pra evoluir e eu realmente mudar como pessoa só que foi feio esse processo, pra ser bem honesta com vocês eu não me sentia feminina, eu não me sentia vaidosa, eu não me sentia nada dessas coisas, sabe na verdade eu nem lembrava que eu existia, grande maioria das vezes, era sempre as crianças em primeiro lugar e eu entendo que isso acontece com várias mulheres, né, tem mulheres que não, obviamente tem mulheres que saem plenas da maternidade, né, que já saem toda maquiada, perfeita e linda mas esse não foi o meu caso, né, eu demorei bastante pra poder chegar num ponto onde eu estou confortável comigo mesma, né, pra realmente sentir que eu tenho espaço pra mim eu acho que cada jornada também é diferente, né, porque eu demorei tanto tempo que eu precisaria ter demorado tanto tempo eu acho que esse processo, se eu soubesse que, como as pequenas coisas fizeram diferença pra mim eu acho que se eu tivesse começado isso antes, eu teria me reencontrado mais cedo eu teria percebido, né, que tinha espaço pra mim, sabe, que tinha espaço pra mim sim mas eu não tava vendo, porque eu tava tão focada nas crianças, tão focada na, né, em criar eles mesmo que eu realmente não via, né, que tinha espaço pra mim mas hoje eu vejo que daria pra fazer e por isso que eu quis gravar esse vídeo pra vocês porque às vezes você tá passando por isso, né, no seu porpério e tal e eu vou sugerir algumas coisas pra vocês que fizeram uma baita diferença pra mim mas foram coisas minúsculas, sabe, mas que dá uma baita diferença no interno na nossa feminilidade, na nossa vaidade mesmo, sabe pequenas coisas que fizeram eu me achar, sabe que foi hino, 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 e foi amontoando e virou uma bola de neve e eu tô aqui do jeito que eu tô hoje, entendeu então eu espero mesmo que esse vídeo ajude alguma de vocês, né já vai valer a pena você ajudar uma de vocês, tá bom e é isso, vambora começar, porque são bastante temas aqui eu não quero que esse vídeo fique muito longo pra começar, a primeira coisa que aconteceu comigo, né que me fez dar essa virada de chave foi cortar meu cabelo no começo do ano, né fazia quatro anos que eu não cortava meu cabelo que eu não pisava dentro de um salão de beleza, sabe e eu tava conversando com meu marido quando o Atinho tava pra fazer um aninho, né eu tava conversando com ele, eu falei nossa, eu tô com vontade de fazer minhas luzes de novo, né e pintar meu cabelo e tal, porque eu sempre fiz quando eu era solteira, né e aí desde que eu tive os meninos eu não tava conseguindo mais fazer então eu falei, nossa, acho que eu vou fazer ele super me apoiou, eu lembro que eu fui e depois ele até ficou com os meninos pra mim que foi num final de semana e aí eu fui fazer e tipo assim, gente foi uma baita de uma transformação vou achar a foto, vou colocar aqui a foto do antes e depois pra vocês verem eu já saí de lá me sentindo assim, outra pessoa parecia que eu tirei uns 300kg das minhas costas e eu já tava me sentindo muito melhor comigo mesma, sabe e eu acho que ali foi, abriu a porta pras mudanças que eu tava querendo implementar na minha vida, sabe o que eu quero dizer com isso? bom, eu tava de cabelo novo então automaticamente eu queria cuidar do meu cabelo, né então foi aí que eu comprei primeiro uma escova de cabelo que fosse mais adequada porque eu tinha uma escova de cabelo que era o outro borogodô aí eu comprei uma daquelas que desembaraça o cabelo aí foi, eu pensei poxa, eu preciso hidratar mais o meu cabelo porque antes eu nem cuidava muito do meu cabelo porque o meu cabelo tava virgem, né não tinha nada no meu cabelo e eu também nem, mal e mal tinha tempo de passar uma máscara no cabelo honestamente eu até tinha tempo mas eu não via que eu tinha, sabe a minha prioridade era a outra então aí eu fui e comprei uma máscara aqui uma máscara hidratante ali aí um serum aqui um olhinho pro cabelo ali e honestamente essas coisas foram acrescentando e eu já tava basicamente com um cronograma capilar sabe então eu fui aos poucos vendo que realmente dava pra fazer as coisas, né e às vezes você, você tá vendo você tá, a mãe tá aí, né imersa nesse rolê da maternidade e você não vê que dá mas dá eu coloquei uma máscara no banheiro então tipo, eu lavava a cabeça passava a máscara e aí eu ia fazer minha outra rotina, né no banho e tal e depois tirava e cara, só esse pequeno passo já melhorou bastante, sabe a qualidade do meu cabelo a qualidade do meu banho porque eu demorava um pouquinho mais mas eu também tava mais sabe, me sentindo melhor comigo então eu acho que vale a pena esses cinco minutos a mais que a gente gasta pra passar uma máscara no cabelo eu acho que no final das contas vale a pena e eu acho que foi essa a primeira coisa que me fez ver que dava pra eu me cuidar assim falando de banho, né outra coisa que eu comecei a fazer também foi tudo começou na verdade na questão do meu tratamento de pele começou com um sabonete facial eu comprei um sabonete facial que apareceu na promoção pra mim lá no Prime e eu comprei e eu deixei ele dentro do banheiro e aí eu tomava banho lavava o meu cabelo lavava o corpo e também lavava o rosto, né fazia já a minha lavagem no rosto ali num banho mesmo em vez de fazer na pia que molha tudo e vira aquela agueira pro outro lado eu lavava dentro do banheiro aí eu comecei a fazer, sabe o que? comprar sabonete líquido eu acho que isso faz tipo assim, uma coisa tão pequena mas que faz uma baita diferença na hora que eu tava tomando banho que tipo, em vez de eu usar sabão em barra sabe, eu comprava o líquido gente, eu não sei é uma sensação tão diferente você usar um sabonete líquido sabe, tipo a espuma subindo, sabe comprar uma bucha legal, sabe pra você usar no corpo, né uma esponja aí eu não sei, essas pequenas coisas fizeram tanta diferença pra mim parece que eu saia do banho assim mais leve, sabe mais feminina, mais feliz então foram pequenas mudanças que de novo fizeram uma baita de uma diferença aí eu saia do banho e eu pensava poxa, preciso de um hidratante aí eu fui comprei um hidratante facial aqui aí eu ia no outro mês comprar um hidratante corporal ali aí chegou meu aniversário eu ganhei também um kit da Granado que vinha um sabonete líquido vinha um hidratante e vinha uma pomada uma manteiga bem grossa também aí eu já comecei a aplicar nas partes mais secas, sabe tipo joelho, cotovelo os pés e eu já comecei de novo a me sentir um milhão de vezes melhor sabe então são pequenos passos assim que eu fui adicionando que de novo fizeram uma baita de uma diferença bom, aí o externo já tava ficando legal já tava gostando ali da minha rotina de novo já tava vendo que dava tempo pra mim e aí eu decidi ousar e voltar pra academia aí gente, o que aconteceu? a minha irmã ela vai direto na academia a minha irmã é fitness freak ela é doida de academia vai duas vezes por dia na academia eu não tô brincando e aí eu falei você quer saber? eu vou grudar nela aqui e vou voltar pra academia e durante um tempo funcionou eu tava indo com ela na academia eu tava super animada só que aí eu quebrei meu cóccix eu tava brincando aqui com os meninos eu fui pular no sofá inclusive aquela quina ali do sofá que quebrou essa quina aqui que quebrou meu cóccix e aí saiu todo o meu esforço pra ela culatra porque tudo que eu tava fazendo não tinha a menor condição mas eu quebrei de um jeito que tipo assim não foi um negócio não foi muito grande a fratura e eu sentia muita dor não tinha a menor condição e aí o médico virou pra mim e falou assim olha você pode demorar de dois meses a um ano pra sarar só que não tem o que fazer porque não tem como ingestar não tem como fazer nada e ele falou o seu vai ser mais perto de um ano porque a fratura foi um pouco mais maior né eu falei nossa um ano né pra sarar isso aqui e aí faz acho que já faz o que alguns meses acho que já faz uns 4, 5 meses e assim eu ainda sinto dor mas tá manejável aí eu decidi que eu ia voltar pra academia agora né eu tive que parar mas eu falei nossa você quer saber agora eu vou voltar e só que aí eu queria fazer no gauze direito porque eu ia na academia e eu me lesionava né porque a gente lesiona o músculo pra fazer a musculação e tal mas eu sentia que eu não tava colocando o nutriente suficiente dentro do meu corpo sabe então eu falei você quer saber de uma coisa eu vou juntar uma grana e eu vou passar numa nutri né a minha irmã vai numa nutri que é especialista e tal não sei das quantas e ela faz vários exames sabe de gordura corporal índice índice MC não sei das quantas lá pregas e blá 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 falei você quer saber eu vou nessa porque eu quero um negócio específico eu quero saber onde eu tô pra acompanhar a minha evolução sabe aí eu falei não eu vou marcar nela só que ela só tinha horário agora pro fim do mês de outubro aí eu falei não beleza né eu vou até vou ficar sem ir a nem beira até o dia do negócio e aí quando eu for né e eu começar a minha dieta mesmo aí eu vou realmente me dedicar 100% nessa próxima fase da transformação eu não espero que eu vou ficar grávida tão cedo né então eu acho que não vai ser um esforço em vão por enquanto né porque honestamente de gravidez não tem a menor condição quando eu tava grávida eu fiz pilates né mas de novo a intenção é você se manter ativa né não ganhar músculo perder peso pelo menos na gravidez na minha no meu caso não era então eu acho que não vai ser um esforço em vão então esse meu próximo foco agora é voltar nisso né apesar de eu ter tentado não ter dado certo no começo mas agora vai entendeu ano que vem vocês vão ver uma uma clara fitness aí se Deus quiser bom a próxima coisa que eu comecei a melhorar a respeito né de mim mesma foram as minhas roupas eu confesso pra vocês que eu usava muito pijama né ainda uso bastante pijama porque loungewear né não é exatamente pijama seria o mais loungewear mas não deixa de ser um pijama né porque honestamente não tinha a menor condição era tipo assim era o dia inteiro em casa porque eu trabalho de casa então eu fico o dia inteiro em casa então pra mim me trocar pra mim pôr outra roupa é realmente um esforço assim que na época eu não via eu não via que valia a pena então às vezes eu trabalhava de manhã aí eu tomava um banho e botava outro pijama em vez de botar uma roupa mais legal sabe e aí quando eu comecei a pensar não preciso me colocar uma roupa pra eu sair na rua né pra eu ver gente e tal e eu tá bem né eu comecei a perceber que as minhas roupas estavam pequenas que as minhas roupas já não serviam mais que elas já não faziam mais parte do meu estilo então eu comecei a ver que eu tava sem opções sabe e aí eu comecei a fazer tipo assim eu comecei a comprar poucas coisas então assim por exemplo chegou meu aniversário eu ganhei bastante dinheiro das pessoas né da minha mãe da minha sogra até o meu marido né então eu aproveitei essa graninha comprei algumas coisas extras pra mim mas eu fui focando mais mesmo em coisas do dia a dia que eu acho que são confortáveis e que parece que eu tô bem arrumadinha por pouco entendeu então uma coisa que eu recomendo super pra vocês é o aplicativo das lojas eu não sei se vocês gostam de comprar tipo na CEA na Riachuelo na Renner né mas o aplicativo das lojas é muito bom porque você consegue pegar algumas promoções tipo assim três peças por R$89 né então três blusinhas por R$89 ou sei lá um vestido por não sei quanto aí eu vesti uma calça ou duas calças ou jeans né mais barato o frete é fixo então pra mim ficou muito mais fácil porque eu consigo pesquisar por menor preço né e aí se tiver o meu tamanho se tiver as coisas que eu gosto eu consigo comprar algumas coisas na promoção tipo blusinha mesmo de algodão de viscose também tava nessa promoção de três por R$89 então é uma coisa que você compra uma vez e você tem uma variação você não precisa comprar tudo de uma vez você não precisa ir no shopping e gastar mil reais e fazer um guarda-roupa novo de uma vez você pode ir comprando as coisas gradativas sabe então pra mim isso fez uma baita diferença porque honestamente eu nunca imaginei que eu ia ter tempo de ir numa loja comprar as coisas e experimentar e quando você faz pela internet é muito mais prático sabe você consegue ver lá na modelo você consegue ver as coisas e você já sabe mais ou menos o seu tamanho então pra mim facilitou demais porque eu consigo comprar algumas coisas aleatórias sem ter que gastar muito de uma vez e honestamente faz diferença eu vi as vezes as pessoas falando né ah porque a gente tem que se vestir bem e tal e eu não achava realmente eu não vi o apelo entendeu porque eu tinha literalmente preguiça de fazer essas coisas sabe mas hoje eu vejo como realmente me faz me sentir bem sabe o que já me leva ao próximo tópico que é a questão da maquiagem tipo assim a minha irmã é a pessoa mais vaidosa que eu conheço a menina não vai no mercado sem passar uma base na cara você tá entendendo e eu achava aquilo tão fútil eu achava aquilo tão bobo eu falava gente do céu mas pra que a menina precisa fazer um negócio desse pra sair na rua e hoje eu entendo completamente tipo eu entendo completamente o que ela faz do que ela tá fazendo entendeu porque faz sentido a minha irmã ela é maquiadora então ela trabalha com a imagem dela né então ela precisa manter essa imagem aí né uma imagem boa a respeito dela mesma mas ela não manteria isso se não fosse realmente satisfatório sabe não tem como você manter um hábito que realmente não te faz bem né não vai fazer sentido nenhum você tá me entendendo então eu vi que ela fazia isso né e aí me inspirou sabe me deu vontade de dar uma olhada nas minhas maquiagens nas coisas que eu tenho e ver o que que tava vencido o que que dava pra eu tirar o que que não dava e eu sei vocês aí na cidade de vocês mas aqui na minha cidade tem algumas lojas que é tipo assim você vai lá toda a maquiagem que tem lá é 10 reais é 10, 12 reais tem várias e a minha irmã é a rainha de achar coisa boa nesses bagulhos de 10 reais entendeu a minha irmã porque ela trabalha com isso né então ela conhece as maquiagens todas e tal eu catei ela um dia falei assim olha eu limpei todas as minhas maquiagens eu preciso de um corretivo eu preciso de uma base líquida que seja uma coisa mais suave porque eu não gosto de base reboco a minha irmã adora uma base reboco eu não suporto base reboco na minha cara então eu falei eu preciso de uma base que seja líquida que seja mais levinha eu preciso de um corretivo eu preciso de um pó eu preciso de um blush eu preciso de um rímel entendeu e um gloss um negocinho assim pra eu fazer todo dia 5 minutos e que não vai demorar vamos nessa vamos eu fui lá na loja gente se eu não me engano eu gastei 70 reais e isso inclusive eu comprei um body splash que tava lá de pêssego gostosinho pra caramba da Elão e eu comprei e vim pra casa assim me sentindo muito melhor porque eu já sabia o que eu tinha que usar então eu já sabia mais ou menos o que fazer também porque eu não era tão juvena assim no quesito da maquiagem outra coisa também que eu comprei que foi muito legal foi uma pasta pra sobrancelha eu não sabia que isso existia cara tem muito produto novo muita coisa legal que eu não sabia que existia sabe e aí ela falou pra mim não esse negócio super legal de sobrancelha eu fiquei gente comprei também amei tipo deu uma baita diferença porque a minha sobrancelha é falhada eu tenho uma cicatriz enorme que eu dei 14 pontos na minha sobrancelha quando era criança abriu né então não cresce pelo então tem falha né então assim era uma coisa que eu ficava meio insegura e esse negócio dessa pasta aí gente simplesmente eu amei sabe e aí nossa não deu outra eu trouxe meus produtinhos pra casa no outro dia eu já tava me sentindo muito melhor sabe tipo passar ali e realmente demora 5 minutos eu não acreditava que demorava 5 minutos mas demora 5 minutos pra fazer e realmente eu me sinto muito melhor entendeu tem dias que eu só consigo fazer isso aqui na minha cara à tarde depois do almoço mas mesmo assim eu faço porque eu sei que eu vou me sentir bem sabe que eu vou me sentir legal e é muito fácil de remover depois também no banho né dá pra remover lá eu tenho um demaquilante depois que eu tiro mas basicamente eu removo tudo no banho não é nada prova d'água sabe então é bem tranquilo de tirar uma coisa bem pro dia a dia mas enfim fez uma baita diferença na minha sabe na minha autoestima na minha confiança e de novo gente as pessoas que falavam isso pra mim eu achava bobeira mas realmente faz diferença então se você tá querendo né fazer alguma coisa desse tipo tem várias maquiadoras né às vezes você pode achar uma na sua cidade que dá curso de automaquiagem faz uma baita diferença eu sou afortunada né porque eu tenho a minha irmã então literalmente eu tenho consultoria de graça fora o tanto de produto que ela me dá né tipo ai eu já usei esse aqui eu gostei mas eu não vou usar mais as minhas clientes eu não vou fazer mais não sei o que ou ai eu comprei um a mais porque vira e mexe ela compra aquelas promoções de comprar dois ganha três sabe e ai eu ganho bastante coisa também dela então assim eu sou afortunada mas você também pode ter essa consultoria se você quiser né tem curso de automaquiagem tem consultoria online então tem bastante coisa que dá pra fazer e gente pra mim vale muito a pena eu achei que fez uma baita diferença do jeito que eu me vejo sabe parece que cada vez que eu passo perto de um espelho ou cada vez que eu olho meu reflexo eu me sinto bem comigo você tá me entendendo então eu acho que vale a pena a gente olhar pra isso com outros olhos porque pra mim pelo menos fez uma baita diferença a próxima coisa que também fez uma baita diferença na minha autoestima né agora foi a questão das minhas unhas essa sim é uma vaidade que eu sempre tive desde quando eu era solteira basicamente que eu não era casada ainda que eu namorava meu marido eu já tinha essa vaidade das unhas eu gostava de fazer eu sinto prazer em ver as minhas unhas bem feitas na minha mão porque a gente usa as mãos o tempo todo então realmente é uma coisa que me dava muito prazer só que durante muito tempo da maternidade eu só consegui usar minha unha muito curta e assim eu não tinha tempo de ir na manicure quem tem tempo de ficar uma hora duas horas na manicure pra fazer a mão e o pé sabe eu realmente não via que eu tinha esse tempo pra fazer né mas assim se você tem uma rede de apoio ou se seu filho vai pra escola ou alguma coisa do tipo dá pra arranjar esse tempo mas eu simplesmente não via essa como uma possibilidade esse ano as coisas mudaram um pouco né porque os meninos começaram a ir pra escola e eu me via a tarde que eu tinha um tempinho pra fazer a unha né e aí eu comecei a fazer manicure tradicional que era o que eu conhecia e aí eu ficava mais deprimida do que feliz porque eu ficava feliz que a minha unha tava lindinha tava feita tava plena eu lavava uma louça eu limpava um negócio a minha unha já tava descascando toda já tinha perdido todo o brilho toda a graça e aí eu ficava deprimida porque eu acabei de fazer e a minha unha já estragou sabe aí eu falei não de novo eu ficava mais mal do que bem e aí veio a minha irmã de novo né e falou Tata eu vou fazer a unha de gel e ela fez a unha de gel e aí eu esperei pra ver o resultado e ficou maravilhosa a unha dela aí eu falei não você quer saber de uma coisa eu vou me entregar pra unha de gel também vou fazer é a coisa mais saudável da vida provavelmente não eu não sei porque eu não fui pesquisar entendeu coisas que eu não quero saber a resposta eu não vou perguntar você tá me entendendo mas eu comecei a fazer também é mais caro óbvio mas ela dura mais tempo né então a minha ela dura um mês e o valor que eu pago é basicamente o que eu faria de unha toda semana então ela dura mais a unha fica mais resistente e assim não não estraga entendeu ela não estraga se você fizer ela nude você pode pintar por cima então não tem problema nenhum você faz ela nude de gel e aí você quer pintar essa semana de vermelho você vai lá e pinta de vermelho aí na semana que vem você quer tirar é só você tirar a cacetona e pintar de outra cor porque simplesmente não tem problema entendeu eu prefiro já fazer pronta porque eu não vou ainda não tô com essa de pintar e trocar de cor toda semana mas eu já fiz francesinha eu já fiz de glitter eu já fiz essa aqui eu troquei de formato também eu tava com o formato da amêndoa aí dessa vez eu troquei pra quadradinha e agora eu vou voltar pra aquele formato da amêndoa de novo porque essa aqui arranha né as pessoas eu achei que não ia arranhar os meninos mas tá arranhando os meninos por causa dos cantinhos então eu vou voltar pra aquele formato mais pontudinho mas enfim é um prazer porque eu venho com a unha feita e eu sei que eu posso lavar a louça eu posso esfregar banheiro com essas unhas aqui minha filha que não vai sair entendeu e é muito prazeroso né você ver as suas unhas bem feitas entendeu só quem é mulher vai entender o prazer que a gente tem a dignidade que é recuperada quando a gente tem uma unha bem feita né então pra mim valeu super a pena o investimento e eu não me vejo parando de fazer por bastante tempo e por último mas não menos importante gente foram as minhas joias né eu sempre tive correntes assim a minha família gosta de marcar sabe de marcar assim momentos especiais com presentes assim que vão durar a sua vida inteira ouro né joias prata também mas que seja uma coisa que tem aquele momento né então eu tenho essas correntes essa aqui é a minha medalha de São Bento eu ganhei quando eu fiz minha crisma né que eu fiz mais velha não sei se você sabe mas eu crismei eu já era mais velha né esse aqui também eu ganhei no meu aniversário né esse pontinho de luz eu também ganhei o meu aquele nome né então Ana Clara eu tenho eu tenho também um anjinho né que foi também eu ganhei do meu marido quando eu quando eu me crismei sabe então a gente gosta de ter essas joias assim dar esses presentes né em momentos especiais da vida da vida das nossas vidas aí eu também tenho um menininho aquele quando ali nasceu minha mãe me deu o menininho de ouro também da corrente então era uma coisa que fazia parte da minha identidade já fazia parte da minha vida ter essas coisas comigo né e quando os meninos nasceram eles arrebentaram as minhas duas correntes eles arrebentaram as duas e elas ficaram guardadas na minha gaveta por quatro anos desde que sei lá quanto tempo né desde quando o óleo nasceu e arrebentou o primeiro eu nunca mais lembrei delas eu nunca mais quis arrumar porque dá trabalho você tem que mandar no joalheiro lá pra ele poder soldar e fazer e tal e eu nunca lembrei tipo assim eu nunca pensei que dava pra fazer isso entendeu e aí agora recentemente eu falei não tá na hora de restaurar isso aí né porque eu sempre gostei de usar as minhas joias as minhas coisas e realmente eu não tinha né então foi aí que eu mandei arrumar elas e coloquei elas de volta aqui onde elas tem que estar e eu confesso pra vocês que foi uma satisfação muito grande não imaginei que fosse a satisfação que foi mas foi realmente muito satisfatório ver de volta que parece que veio uma partezinha de volta de mim né que voltou pro lugar sabe e obviamente que eu sei que eu nunca mais vou ser aquela pessoa que eu era aquela clara antes da maternidade antes de ser mãe ela não existe mais ela tá ela tá aqui mas ela mas eu não sou aquela mesma pessoa mais e graças a Deus por isso entendeu porque se a gente fica se apegando ao passado a gente fica se apegando ao que a gente tinha a gente não dá valor porque a gente tem hoje realmente hoje tá difícil eu não tenho mais o sono que eu tinha eu não tenho mais a tranquilidade que eu tinha eu não tenho mais a paz que eu tinha eu tenho muito mais culpa pelas coisas que acontecem porém eu também tenho muito mais felicidade eu tenho muito mais propósito eu tenho muito mais esperança pro meu futuro entendeu eu tenho um amor assim inimaginável eu acho que a coisa mais próxima do amor de Deus que qualquer pessoa vai sentir nessa terra é o amor que a gente tem por um filho a minha mãe sempre falava pra mim e honestamente a gente não sabe o que é até a gente ter o nosso entendeu então se eu tiver que abrir mão de sono da minha saúde do meu corpo pra ter os meus filhos comigo isso não é nada entendeu mas ao mesmo tempo eu acho que eu não preciso me sentir tão culpada por querer me sentir bem também porque eu acho que uma mãe feliz é uma boa mãe né e assim não que eu estivesse triste antes mas eu realmente não me via sabe eu não via que eu tinha tempo pra mim eu não via que dava pra eu me cuidar um pouco mais pra eu me sentir um pouco mais e precisou de tempo né pra eu poder ver isso as pessoas a minha volta meu marido também né precisou ter paciência né pra esse lado meu poder florescer também sabe então eu acho que muitas vezes a gente julga várias mães né quantas vezes eu desci no parquinho já de pijama toda arregaçada tipo assim que eu passei a noite inteira com as crianças em claro ou com o atinho vomitando ou com o óleo mal quantas vezes e assim aqui no meu condomínio graças a Deus tem várias mães que são muito parças então a gente olhava uma pra cara da outra e a gente já sabia entendeu então as meninas sabe as meninas me viram assim no meu fundo do poço entendeu e elas me viram saindo também né então direto quando eu desço lá elas falam nossa como você tá assim como você tá bonito como não sei o que e essas coisas ajudam muito a gente né a se enxergar a ver a nossa mudança mas ao mesmo tempo eu precisava eu precisava desse tempo sabe eu precisava descer lá de pijama e não ter nenhum julgamento entendeu porque elas entendem elas também tem crianças pequenas elas também tem filho pequeno e todo mundo entende como é difícil sabe então eu acho que quando você tem uma comunidade também de pessoas que são pacientes que te entendem que estão ali pra você independente de qualquer coisa tudo fica mais fácil né então pra mim foi um processo longo não tá acabado tem várias coisas que eu quero fazer ainda né pra melhorar pra me sentir melhor questão de tratamentos faciais corporais e tal então assim tem várias coisas que eu tenho vontade de fazer mas honestamente eu acho que nesse ano eu caminhei muito sabe pra frente nesse quesito e de novo eu acho que eu poderia ter feito algumas coisas dessa enquanto eu ainda tava com meu bebê pequeno enquanto eu ainda tava grávida é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês pra vocês não precisarem chegar aqui onde eu tô depois de tanto tempo pra vocês se acharem né se reencontrarem na verdade porque eu acho que realmente a gente nunca se perde mas a gente evolui muito né durante a maternidade e é importante eu sei que muitas mães passam por um processo bem difícil né de perda mesmo né de luto pela pessoa que ela era antes né de aquela pessoa literalmente morrer né e cara pra mim esse não foi tanto um problema o problema maior foi eu me achar quem que eu era agora sabe tipo abandonar aquela clara no passado né e falar assim não agora eu sou melhor esse processo não foi problemático pra mim o problema pra mim foi achar quem que é essa pessoa aqui que tá aqui agora sabe e lógico que tem momentos que eu me perco de novo tem momentos que eu sei que vão carretar mudança na minha vida tem coisas que sabe que são decisões que a gente vai tomando que realmente a gente muda o tempo todo então eu acho que quando a gente vira mãe a gente não pode ter medo dessa mudança né porque se a gente fica com medo de mudar com medo de se adaptar a gente vai sofrer muito mais porque a vida é assim né a vida é mudável é adaptável o tempo todo a gente vê isso nos nossos filhos né uma hora eles precisam da gente pra trocar a fralda outra hora eles desfraudam e não precisam mais da gente uma hora eles precisam que a gente dê comida pra eles agora eles não querem mais que você dê comida na boca deles porque acabou eles querem se virar sozinhos então meus filhos mesmo eles vão aqui eles catam aqui ó dá tchau pra mim vai embora lá na minha mãe vai pra escola não dá nem tchau tchau mamãe tá moinho tchau beleza então você vê que tipo assim são evoluções deles né e quando eles porque o objetivo honestamente gente é os filhos não precisarem da gente né o objetivo da maternidade é a gente criar os nossos filhos tão bem que a gente seja desnecessária então assim uma mãe desnecessária não é uma mãe não amada não é que eles não te amam não é que eles não te querem é que eles simplesmente não precisem de você então eu acho que isso é ser bem sucedida na maternidade né que meus filhos sejam independentes o suficiente que eles consigam tomar decisões inteligentes que eles não precisem de mim o tempo todo é sabe maternando eles o tempo todo né então eu acho que é um processo assim que a gente vê o quanto eles se adaptam o quanto eles crescem o tempo todo e quando eles crescerem quando eles realmente forem ter a família deles o que vai sobrar né o que vai ter aqui de mim porque eu vou permanecer né e o que vai ser sabe então eu acho importante a gente se pôr também em primeiro lugar a gente se cuidar também né cuidar do nosso relacionamento com o nosso marido com a nossa família porque realmente é isso né as crianças vão crescer eles vão formar a família deles né e eu sei que tá cedo pra eu pensar nisso agora né porque eles são pequenininhos mas eu acho que é importante a gente ter na cabeça qual que é o objetivo final né a gente tá trabalhando para quê pra que que eu tô trabalhando aqui pra criar meus filhos né qual que é o objetivo final o que que eu espero que eu vou que eu vou atingir né quando for lá pra frente porque se a gente não sabe onde é que a gente tá indo né a gente não sabe de nada praticamente nem do processo mas enfim acho que eu tô falando demais eu já viajei na maionese aqui mas o interessante era isso tá era conversar com vocês a respeito dessas mudanças e mostrar pra vocês que talvez pequenas coisas podem fazer você se sentir melhor no seu prepério né no seu pós-parto aí e no seu reencontro depois da maternidade tá bom mas é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpa que ficou imenso espero que vocês gostem de conversar comigo tanto que eu gosto de conversar com vocês porque esse vídeo aqui tá enorme mas enfim gente espero que vocês tenham gostado deixa o like aqui pra mim deixa aqui embaixo também nos comentários se você tem outras dicas né pra outras mães outras coisas que dá pra elas fazerem pra elas se sentirem melhor eu tenho certeza que essa fase né do prepério aí é difícil não só pra uma mas pra todas né então o que a gente pudesse ajudar a gente tá aqui pra isso né mas enfim é isso espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo tá bom tchau 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 tchau